Joguei logo melhor kit melhor Joguei sujo de novo Já cantei um beat olhando no olho Provei que a fumaça é a resposta do fogo Mas se você for fogo Eu posso ser fumaça Somos partes de um Divididos em brasa Componentes diferentes numa mesma solução Não são, não dá pra ver Se seu beijo é em vão Sua mão não são, não dá pra perceber Me acha imortal toda vez que me encontro ao teu lado só Só não, do teu lado eu não tô só Me diz qual que é do B.O. É trap com beijo, beijo com trap Nós na sacada do décimo oitavo É beijo com trap, trap com beijo Quer ganhar o mundo de moto ou de carro Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela no avião